A Vila Olímpica foi inaugurada na última sexta-feira no bairro Santa Rita e contou com a presença de várias pessoas, entre elas os ex-jogadores de futebol, Roberto Dinamite do Vasco da Gama e também Cláudio Adão, ex-Flamengo. A Vila Olímpica foi inaugurada na última sexta-feira no bairro Santa Rita e contou com a presença de várias pessoas, entre elas os ex-jogadores de futebol, Roberto Dinamite do Vasco da Gama e também o ex-jogador de futebol, Roberto Dinamite do Vasco da Gama e também o ex-jogador de futebol. Uma homenagem muito justa, né? Muito justa e muito bonito. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui presente hoje, porque esse é o melhor presente que a gente podia receber hoje. Na falta dele há sete anos, né? E o povo receber ele assim com esse carinho, né? Receber a Vila Olímpica, receber a gente aqui com esse carinho, né? Isso é gratificante. Eu estou muito emocionada, a família toda ficou emocionada. Então, é só agradecer mesmo. Mata macia, levanta para a boca do gol, Roberto, matou no peito, chapéu em Osmar, bateu para o gol, 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 gol! Gol, aço, 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 aço! Roberto Dinamite, 10! É a camisa gloriosa do Vasco da Gama! Vasco, 2! Botafogo, 1! Finalzinho de jogo e o Vasco vai para a final! Roberto, muita emoção estar presente nessa inauguração aqui, mas eu que estive com você em agosto, você sempre muito antecioso. A gente esteve junto em Uberlândia e agora em Monte Carmelo, na minha terra, né? É verdade, aqui em Monte Carmelo, vendo uma Vila Olímpica, parabenizar o prefeito, parabenizar o chuteira, né? Que foi o prepulsor dessas coisas de esporte e entender que o esporte é o caminho para que, não só Monte Carmelo, mas o Brasil possa ter um caminho melhor, com mais igualdade, com mais respeito, uma criança com um futuro melhor. Eu acho que associar a educação e o esporte é o caminho para que a gente possa ter um Brasil muito mais igual. Então, é isso que eu quero, nesse momento, parabenizar a prefeitura, o prefeito Saulo e toda a sua administração, mas principalmente essa pessoa, o chuteira que veio e que tocou esse projeto aí com maestria. Então, parabéns, mais uma vez, esse é o caminho. Se nós queremos um Brasil melhor, um Brasil mais igual, não é crescer, não, mas é esporte e educação juntos. Alegria, nós estamos aqui nessa tarde, entregando a obra, como você disse, grandiosa. Grandiosa não pelo aspecto de material, mas é importante que a prática do esporte para as nossas crianças, nós jovens, para as nossas famílias. E fico muito honrado e feliz de estar aqui nessa tarde. E é uma homenagem para o chuteiro, nada mais justo, né? Era um esportista, um vibrante do esporte, então eu quero agradecer também a Câmara, que justa conosco, precisou ser uma grande homenagem. Chegar aqui nesse cara que fez mais de 800 gols, né, Claudio Adão? Começou lá em 69, no Glorioso Santos, rodou o Brasil inteiro aí, vários clubes. Representa o Flamengo hoje aqui em Monte Carmelo, mas você é um ídolo nacional, né? É claro, joguei nos quatro, cinco grandes do Rio, São Paulo. Então isso aí foi maravilhoso na minha carreira o que aconteceu. Deu ter chance de mostrar um pouquinho do meu futebol em cada time, em cada estado do Brasil. Joguei no Cruzeiro, joguei no Corinthians, joguei no Santos, joguei na Portuguesa, joguei no Flamengo, Fluminense, Botafogo. Todos que vocês sabem, isso foi uma maravilha seleção brasileira. E é um prazer imenso estar aqui em Monte Carmelo, que é um lugar maravilhoso. Estou vendo aqui o que o prefeito Saulo está fazendo. Essa aqui é uma arena linda, maravilhosa. Papai do céu que abençoa ele, que dê bastante força, que ele continua aí como prefeito da cidade por muitos, muitos anos. Muito obrigado pela sua presença em Monte Carmelo e daqui a pouco você vai fazer o que sabe, fazer gol. Vamos lá, vamos lá. Com 64 anos a gente vai fazer um pouquinho de melhor. É o Hidro aí, o maior artilheiro do campeonato brasileiro, então é sempre bom a gente estar com os nossos Hidros aí perto. E agradecer a prefeitura aí por ter essa vila olímpica maravilhosa aí e ter trazido o Roberto Namit e o Cláudio Adão para a gente bater uma bolinha. Chegar aqui no meu amigo Edmar Lopes, o Lopinho. Edmar, mais uma vez junto com a gente aqui, já estivemos juntos em Coromandel, no Prata, no seu evento maravilhoso. E hoje você traz essa dupla fantástica aqui, Cláudio Adão e o Roberto Namit e Monte Carmelo, a minha terra. Exatamente, como você falou, né, Creito, para mim é um prazer estar vindo aqui na cidade de Monte Carmelo, trazendo um pouquinho, né, lá a questão do meu evento lá do futebol solidário aqui nessa querida cidade aqui de Monte Carmelo, né, trazendo aqui os amigos do Cláudio Adão versus os amigos do Roberto Namit, né. Como você sabe, lá meu evento foi em setembro, né, graças a Deus correu tudo bem, 7 toneladas de alimentos, né, e hoje a gente está aqui. Então, queremos parabenizar cada um de vocês aqui, né, a TV Nova, dando essa cobertura aqui no evento, agradecer ao prefeito doutor Saulo e toda a sua secretaria de esporte, né, e por estar fazendo esse brilhante evento aqui na cidade de Monte Chalegre, de desculpa, em Monte Carmelo, na inauguração aqui da Vila Olímpica. Tá certo, você viu que eu quase fiz um gol no Passo Roberto Namit lá, né. É, você manja, você não é bobo não, é um repórter que sabe jogar, né. Então, parabéns a cada um de vocês aí, vocês merecem. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, bem breve, vamos dizer assim, a gente está trazendo novas atletas aqui para a cidade aqui de Monte Carmelo. E aí